Música Muito bom! Então vamos continuar onde a gente tinha parado na última aula, que era a resolução de alguns exemplos, tá? Então vamos para o exemplo 2.2. Música Se vocês darem uma olhada no livro, tá? Tem um enunciado bonitinho, completo, né? Mas não vou ficar lendo tudo porque é muito chato, então eu vou explicar o que é o problema, tá? A figura que a gente vai usar, a figura básica é essa aqui, tá? Que eu preciso para fazer o enunciado. Depois eu vou fazer mais uma imagem para ajudar a gente na resolução. Mas é o seguinte, ó. Ele quer saber qual é a frequência natural que esse sistema, que é uma viga presa numa extremidade com massa na outra, né? Qual é a frequência que ele adquire quando uma outra massa, M minúsculo, cai de uma altura H em cima dessa? Cai e fica presa nela, tá? É quando a primeira massa bate e fica presa. Você tem um corpo só com a massa M minúscula mais M maiúscula oscilando no tempo depois, tá? Então, vamos botar assim, ó. Basicamente, é um corpo M, de massa M, na verdade, né? De massa M, cai de uma altura H. E aí fica presa nesse outro, tá? A nossa questão é isso aqui. Qual é a frequência natural do sistema? Basicamente é isso, tá? Então, deixa eu fazer um desenho para ajudar na... como é que a gente bola isso aqui. Primeiro que é o seguinte, ó. Na hora... o segundo desenho que eu vou fazer vai ser uma simplificação para interpretar isso aqui como um sistema de vibração e um grau de liberdade, tá? Então, eu não vou mais desenhar uma barra presa com uma massa. Eu vou supor a elasticidade dessa barra como se fosse uma mola, né? E aí, vamos colocar isso aqui na vertical, tá? Porque vai ficar mais tranquilo de pensar assim. Então, a gente tem o seguinte sistema, ó. Uma mola... A massa presa na ponta, né? E aí, aqui em cima, de uma altura H, vai cair uma outra massa M. É basicamente isso aí que é a ideia, tá? Certo? Como é que a gente vai adotar o sistema de coordenadas aqui? Bom, vai ser na vertical, porque, obviamente, a vibração está na vertical, né? E posso colocar ele positivo para baixo, se eu quiser. Isso aí não tem muito problema aqui, tá? Eu adotei ele assim, ó. Aqui é o sistema de referência. Então, vamos usar como X de tempo. Ele oscila nessa condição. Então, vamos ver. O que a gente precisa para saber aqui, para poder resolver o problema? Primeira coisa. Quando essa massa aqui cair em cima dessa, existe ou não uma deflexão estática causada por essa massa aqui? Quando ela ficar colada em cima? Vai existir. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é qual vai ser essa deflexão estática? Porque ela vai ser exatamente igual a uma posição inicial conferida quando ela cair. Porque pensa o seguinte, ó. Se eu tivesse só esse sistema aqui e colocasse ele a vibrar, eu poderia dizer que a posição inicial dele é zero. que no equilíbrio ele vai ficar ali. Mas como eu coloco uma massa em cima dele, ele vai cair um pouquinho, vai ficar comprimido. E essa deformação eu vou considerar como sendo uma posição inicial. Tá? Então, vai ficar da seguinte forma. Nós vamos ter aqui, ó. A deformação estática causada por essa massa aqui. vai ser o peso dela e esse cara aqui igual a K, que é a constante elástica dessa mola, né? Vezes o X zero. Tá? Que é o quanto ela vai deformar ali. Então, daqui é bem fácil, bem tranquilo, né? O que seria dado? Vamos ver aqui. K com certeza, as duas massas com certeza e a altura também. Esses quatro caras têm que ser informados. Obviamente também, no caso, se eu fosse resolver o L, né? Porque esse K aqui, ele é calculado a partir do L e tal, a partir da largura da barra, da altura da barra, para colocar o aumento de inércia, né? Então, se vocês lembram, mas isso aqui, ó. Mas aí, de qualquer forma, né? Vai ter um número, né? Multiplicando o aumento de inércia, dividido por L ao cubo, tá? Quer dizer, eu teria que conhecer o L, tá? E também qual é o material que a barra é feita. Tem uma série de informações aí, tá? Bom, se eu isolar isso aqui, vou ficar com o X zero, igual a MG, sobre K. Como, eu vou considerar negativo, porque ele vai estar para baixo aqui, tá? Então, o valor em módulo da deformação é esse aqui, tá? Se vocês considerarem que seria mais comum, né? Que o positivo de vibração é para cima, positivo de posição, aí seria negativo a deflexão, tá? Isso aí não tem muito problema. Eu usei negativo aqui, tá? Eu coloquei, então, o contrário ao sistema de referência. Vamos fazer assim, então, ó. Então, eu vou trocar isso aqui para ficar de acordo. Então, seria aqui. E aí vai ser menos aqui, tá? Só esse detalhezinho. Então, essa é a deflexão. Beleza. Então, quando esse sistema aqui tiver, quando uma cair sobre a outra, nós vamos ficar com isso aqui, ó. E vai ter acontecido aqui uma deflexão, que é o X0, que é isso aqui, tá? Essa aqui é a moral da história por enquanto. Bom, o que vocês acham? O que eu preciso saber agora? Porque, tá, vai ter uma espécie de posição inicial aí, conferida, né? Mas não é só isso que vai acontecer, né? Quando essa massa cair sobre a outra, ela confere também uma outra coisa ao sistema. O que seria essa outra coisa? Energia cinética. Mas, então, da energia cinética, ela vai conseguir dar uma velocidade inicial. É isso. Então, eu tenho que saber qual é a velocidade com a qual esse sistema começa a oscilar. Só que, olha, isso aqui é bem interessante. Eu tinha até comentado na outra aula, né? Você tem que fazer dois cálculos aqui, não é direto, tá? Porque, primeiro, você tem que saber qual é a velocidade com que a massa M bate na massa M maiúsculo, tá? Isso é uma coisa. Quando elas se grudam e começam a oscilar com uma certa velocidade inicial, não é igual a velocidade com que essa bola bate na outra. Porque tem uma colisão aqui. Então, nós vamos ter que aplicar duas coisas. Primeiro, conservação da energia. para saber qual é o valor de velocidade com que essa massa bate na outra. E, segundo, conservação do momento linear. Para saber qual é a velocidade com que o grupo começa a baixar, começa a oscilar, tá? Então, o primeiro passo seria conservação da energia. Aí, é bem tranquilo, né? Nós vamos chamar isso aqui, então, a energia inicial. Obviamente, tem que ser igual à energia final. No início, só tratando a massa aqui, tá? Agora, só estou falando desse cara aqui, só esse, tá? Aí, é o que vocês já sabem, né? Muito tranquilo. É MGH e Mv² sobre 2. Eu vou escrever com V mesmo, tá? Não tem problema aqui, certo? Daqui, a gente tira esse valor de velocidade com o qual a massa pequena atinge a outra. Então, isso aqui vai dar... Vamos cortar as massas aqui, né? Então, 2GH raiz. É esse o valor, tá? Beleza. Feito isso, agora eu vou aplicar a conservação no momento linear. Então, conservação... Vou botar assim, linear. Vocês lembram como é que é? Eu vou escrever simplesmente assim primeiro, tá? Momento linear é simplesmente... É um vetor, né? É produto massa-velocidade. Produto escalável... Ah, tá. Não, não é isso. Não é isso, tá? É simplesmente esse cara aqui. Então, nós vamos pensar assim, ó. Eu tenho que ter um início e um fim, tá? Pra poder aplicar esse cara aqui. Pra poder dizer que ele se conserva, né? O que é o início e o que é o fim? Bom, o início é o momento imediatamente anterior a eles começarem a vibrar juntos. É quando um encosta no outro, tá? Bom, e o final é o momento imediatamente depois que eles começam a vibrar juntos. É bem simples. Então, é o instante imediato antes e o instante imediato depois que eu vou aplicar isso aqui, tá? Entenderam o conceito? Tem que ser assim, porque senão já vai mudar a velocidade aqui, tá? E aí, como é que fica, então, o momento inicial? Esse cara aqui, como é que vai ficar, ó? Bom, deve ser M vezes V, onde é a massa pequenininha vezes a velocidade com que ela atinge, que é essa aqui, ó, tá? Só que eu tenho um sistema de dois corpos, então mais um outro. Só que o outro tá parado, né? Então, o outro é zero. Igual, e aí, no segundo caso, nós vamos ter um conjunto dos dois oscilando juntos vezes a velocidade, vamos chamar de... Porque, na verdade, o que tem aqui seria esse termo aqui, ó. Só que esse cara é zero, sabe? Esse cara aqui é zero, por isso. Porque o outro tá parado, né? Então, é bem tranquilo, na verdade, né? E a gente junta os dois e isola esse termo aqui, ó. Que é o que a gente quer, ó. Então, nós vamos ficar com x zero ponto... É. Tudo bem. Lembrando que isso é uma velocidade, isso aqui também é, tá? A gente tá usando a notação meio diferente, mas... Tá tranquilo, tá? É uma velocidade velocidade, e essa também é a velocidade. Então, vai ficar mv sobre m mais m. Só que o v, na verdade, é isso aqui, ó. Então, eu vou ter que jogar esse cara lá dentro. Então, x zero ponto é m, raiz quadrada, 2gh. é isso aí, então. Certo. Agora, não tem muito mais o que fazer, porque o que acontece, ó. Bom, vai ter bastante álgebra ainda, né? Mas a frequência angular, a gente conhece que é, bom, raiz quadrada do k equivalente sobre a massa do sistema, né? Só que aqui, vou botar assim, ó. Do sistema. Nesse caso, a massa do sistema é a soma das duas, porque eles estão oscilando juntos, né? Então, nós vamos ficar com em minúsculo, mas em minúsculo aqui. E o k equivalente, deixa eu escrever aqui, ó. O k equivalente por uma barra fixa numa extremidade e vibrando com massa na ponta, na outra, é 3e sobre l³. É isso aqui. Dá uma verificada lá nas constantes, mas é isso aí. Mas a gente tem algum tipo de informação a mais aqui? Não, eu vou fazer tudo em função de um e, que eu não sei quem é, um e que eu não sei quem é e o l também seria dado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a frequência natural seria igual a 3ei sobre l³ e m mais m. Tá, se fosse calcular só a frequência natural do sistema, teria acabado aqui, tá? É exatamente isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos um pouco além. Vamos calcular uma expressão completa para a oscilação desse sistema. Vamos escrever a equação dinâmica dele. Colocar uma amplitude e colocar um ângulo de fase, que é o que eu estaria faltando aqui ainda, né? Então, para isso, você tem que usar aquelas relações que a gente viu na última aula, não ontem, na aula da semana passada, tá? São elas. A amplitude é igual a posição inicial ao quadrado mais velocidade inicial ao quadrado sobre a frequência ao quadrado e raiz. Lembram dessa aí? Eu tinha visto, né? E também eu tinha visto uma para o ângulo de fase. Eu arco tangente do quê? Beleza. É isso aí, então. E aí, agora, para a gente escrever a equação dinâmica completa, é bem tranquilo, né? Porque, olha só, o ômega eu já tenho. Eu preciso de três coisas, na verdade, né? O ômega, amplitude e ângulo de fase para ter a equação completa. Agora, é só eu trocar o x0 e o x0 ponto por esses caras que a gente encontrou aqui. Então, aqui está o x0 e lá está o x0 ponto. Pronto, eu vou conseguir escrever a equação completa em função das variáveis que a gente tem aqui. E passando a altura da qual a bola é lançada, da massa da qual a bola é lançada e da massa que já estava presa na barra antes. Como é que fica aqui, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Nós vamos ficar, então, com a raiz quadrada. Quem que é o x0? Ele é isso aqui, na verdade. A posição inicial é conferida quando uma massa bate em cima da outra. Esse é o cara. Essa é a posição inicial. Então, vai ser menos m g sobre k ao quadrado. Mais. Agora, vamos botar o x0 ponto. É isso aqui, ó. Tá, então, vai ficar m raiz de 2gh sobre m mais m Isso aqui vai ao quadrado ainda. Então, vou botar assim, ó. Ao quadrado e vezes Aí falta colocar o ômega n ao quadrado, tá? E eu dividi. Então, eu vou inverter a fração e posso cortar a raiz se eu quiser também, porque dá pra fazer tranquilo isso aí. Ele vai, ele seria dividido aqui, tá? Então, ou eu escrevo 1 sobre tudo isso ou eu inverto a fração e faço assim, ó. E aqui tem que fechar a raiz lá no fundo. Como ele vai ao quadrado, eu cortei a raiz já, tá? x0 ponto é isso aqui, ó. É a velocidade inicial. É, porque na colisão ele ganha duas coisas. Uma posição e uma velocidade inicial. Bom, teria que dar uma ajeitada nisso aí, né? Porque dá pra ficar um pouco melhor. Tem muito termo que eu posso, por exemplo, simplificar essa raiz aqui em cima. Aqui eu já cortei, né? Mas dá pra fazer um pouco melhor que isso, tá? Mas não muito mais. Mas se vocês quiserem, ó, resolvendo, a gente consegue chegar até isso aqui, ó. Que é o caso mais simples, tá? Raiz quadrada de g. G sobre k² mais 2h k m mais mais m. Daqui pra cá é só tornar mais elegante a resposta, né? Essa já é uma resposta aceitável. E se eu fizer a mesma coisa pra esse cara, então eu não vou fazer todas as etapas, não vou escrever tudo, mas só trocar o x0 aqui em cima, o x0 ponto lá embaixo, simplificar quem eu puder, eu vou chegar nisso aqui, então, ó. Então vai ficar... É, meio feinho, mas vamos lá. m raiz quadrada de 2h sobre m mais m que multiplica, deixa eu ficar aqui, 1 sobre raiz quadrada k sobre m mais m que multiplica menos mg é isso aí, tá? E aí se eu quiser escrever a resposta total do problema, é só lembrar que ela vai ser uma coisa assim, ó. Vou botar aqui. Ela seria x de tempo igual tão seno ômega n t e é mais fio, né? Sempre é mais fio. E menos fio, era isso aí. Então essa aqui seria a resposta, tá? Eu não vou escrever agora, mas seria só trocar o a por quem a gente encontrou, o ômega por quem a gente encontrou e o fi por quem a gente encontrou. Aí eu teria a resposta total. Prontinha. É, na verdade tu vê que essas etapas são simples de aplicar, né? O que tá por trás é simples, só tem que, tu tem que se dar conta que isso existe ali, né? Tu tem que se dar conta que, por exemplo, tá óbvio que tu vai ter que calcular uma... Não, claro, tu tem que interpretar o problema. Tu tem que saber como é que acontece a colisão entre uma e outra, porque é essa colisão que vai dar o movimento do sistema, né? E, na minha opinião, o que mais atrapalha o aluno é ele esquecer que não é essa velocidade aqui, é a inicial. Que às vezes a gente faz rápido e esquece, pensa, tá pronto, essa aqui é a inicial do sistema. Não é. Porque quando, uma massa acopla na outra, eles andam mais devagar. Passam a mais devagar. E essa é a velocidade que a gente procura, que no caso, tá escrito aqui em cima. Então, só esse detalhezinho aí. O resto é tranquilo. E aí, vamos para um outro bem divertido. Que agora dá aquela dorzinha de cabeça, porque trabalha com polias. E toda vez que entram polias, a gente tem que tomar cuidado. Então, deixa eu só ver o que está faltando aqui. Aqui, o X1. Tá. Bom, então é um sistema que tem uma massa fixa numa extremidade, tem uma corda, passa por uma polia presa numa mola com constante elástica K2, depois passa por outra polia, outra mola, diferente da primeira, né, e termina lá em cima, tá? Tudo bem. O que ele quer saber aqui, então, é calcular a frequência natural do sistema. Essa é a pergunta. Agora é só isso mesmo, tá? Não precisa escrever a equação completa que a gente fez aqui. Poderia separar todo esse sistema de ficar a própria primeira e a segunda e a gente tem depois? Mas o que tu faria depois? Não. Não, porque... Tem que determinar o caio equivalente também? Sim, com certeza. Com certeza. Tu vai ter que fazer um caio equivalente. Porque um está acoplado ao outro, tá? O movimento da massa... Tem que separar ela? A gente não vai tratar de associação a série paralela aqui, tá? A gente vai primeiro... Bom, o que acontece? Obviamente aqui a frequência natural, o ômega n, opa, vai ser uma raiz quadrada de um caio equivalente pela massa do sistema. Só tem uma massa. Então, aqui embaixo é a barbada, tá? O que interessa é esse cara aqui, ó. O que eu vou fazer vai ser pensar primeiro no deslocamento que eu tenho. Quando eu fizer um deslocamento aqui, por exemplo, quando eu baixar isso aqui, de X, como é que é afetado o movimento dessa mola e da outra mola? Porque lá vão surgir as forças, né? E aí, depois, eu vou tentar dar o jeito de unificar essas duas coisas. Ou seja... Eu sempre prefiro usar o ômega equivalente ou o ômega equivalente ou o ômega equivalente. Nesse caso, por exemplo, nesse caso, por exemplo, não é tão elementar assim. Não dá, tá? Então, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar descobrir como é que funciona a relação de deslocamento entre quando eu puxar a massa para baixo e acontece com essa mola que acontece com a outra. Esse é o primeiro passo aqui para nós, tá? Bom, para eu poder fazer isso aí, cara, aí agora vocês vão lembrar da física 1. Eu vou ter que representar a lei que tem as forças aqui. Vamos fazer o sistema de... tipo um diagrama de corpo livre, mas em cima do próprio desenho mesmo, tá? Colocando todas as forças que existem aqui. As molas até não precisam, porque depois vai ser a reação aqui, mas pelo menos na corda, tá? Então, aqui, com certeza, eu tenho um peso, né? Um MG. Tá. Então, aqui, como isso aqui, eu vou pensar num equilíbrio estático, tá? Eu vou ter uma força de tensão que tem que ser igual a esse cara. Se eu tenho uma força de tensão aqui, tem que ter uma aqui. Exatamente. Na verdade, esse cara aqui, ele tem que valer o mesmo que esse, tá? Só que vai surgir também aqui. Isso tem razão. Então, vai aparecer um para cá e vai aparecer um para cá. E também tem que aparecer um para cá. E cada um desses três aqui valem... tem que ser por uma... por causa do equilíbrio, né? Igual a MG. Tá. Então, a primeira coisa que nós vamos dizer aqui é que a tensão vale isso aqui. Vale MG. Então, vamos ver agora, ó. Na polia 1, o que a gente vai ter, então? Agora eu tenho duas tensões puxando ela para baixo e para cima, qual é a força que existe nela? eu vou ter, então, para a polia 1, K1 vezes X1. Essa é a força que surge para cima, na mola, quando ela é esticada, né? E quem estica essa mola são duas tensões. Então, isso aqui tem que ser igual a 2T. Entenderam essa etapa aqui? Isso aqui é a equação de equilíbrio sobre a polia número 1. Mas aqui eu fiz erro. Para ficar, tem que estar trocado isso aqui. Senão, eu estou confundindo demais. Claro. K2, vamos associar com X2. Senão, fica uma loucura total. X1 com o K1. Pronto. Fica melhor assim. Então, aqui em cima da mola 1, a força que eu tenho aqui que equilibra a força na mola são duas tensões. É só isso. E a mesma coisa eu vou fazer para a outra depois. Aí daqui, a gente pode tirar o seguinte, que esse X1, que é o deslocamento que vai surgir lá, ele vale duas vezes a tensão sobre K1. Só que, na verdade, isso aqui é 2MG. Isso. A mola puxa para baixo aqui com uma força equivalente a K1 vezes X1. X1 é quanto ela foi esticada, tá? E o que que contrabalança isso aqui? Duas forças de tensão para cima. É isso. É uma equação de equilíbrio aqui, tá? Nada mais. E o meu interesse é saber qual é o deslocamento. Como é que vai surgir um deslocamento em função da força aplicada? Esse é o cara, tá? Beleza. Na polia 2, é bem parecido. Então, nós vamos ter a mesma coisa. Vai ser K2. X2. E se vocês olharem, ó, também tem duas tensões. Então, é a mesma coisa. Igual a dois... Dois T. Mas quando tu for fazer o sistema em equilíbrio, tu vai ter que pegar o corpo para analisar, que no caso é a polia, tá? E tu tem que ver quais são as forças que estão atuando no corpo. No corpo, tu tem uma força para cima e essas duas para baixo. Só que na corda, tu tem, sim, uma tensão para cima e uma para baixo que eles se anulam. Mas a análise feita em cima do corpo, chamada polia 2 ou polia 1, essa aqui não entra, né? Entra só. E separa aqui, ó. Essas aqui... Não, é o mesmo raciocínio. Quando tu... Se eu fosse fazer um desenho, ó, para essa polia aqui, por exemplo, ela ficaria assim, ó. Esse é o meu corpo, tá? Que forças que estão atuando nele. Só nele, tá? Eu tenho uma para cima que é K2 vezes X2. É a força da mola, tá? E eu tenho essa e essa aqui para baixo. Eu tenho duas forças para baixo. Cada uma delas valendo T. Um valendo MG. Eu não tenho essa aqui, ó. É claro que na corda elas se cancelam. Porque senão a corda estaria sendo esticada, né? Ou comprimida. Tipo, não faz sentido isso aí. Mas no corpo, essa força aqui não está entrando, né? Essa força aqui, na verdade, o que ela é, ó? Ela é a reação da outra, né? E aí nós vamos ter isso aqui, então. E vamos deixar eles prontos aqui, ó. Então esse é o X1 e esse é o X2. Certo? Agora vem um detalhe muito importante. Que é o seguinte. Cada vez que vocês moverem um pedaço de corda aqui, tá? O deslocamento aqui em cima na mola ele tem que ser a metade do que é feito aqui embaixo. Porque na polia é sempre assim, né? Quando tu puxar um pedaço, como a corda passa pelos dois lados, tu vai ter uma relação de dois para um entre o deslocamento da corda e da mola. Isso vai valer para uma e vai valer para a outra também. Tá? Porque a corda passa por dois lados enquanto aqui em cima só tem uma direção, tá? Então vai ter uma... De novo, vai existir uma relação de dois para um entre o movimento que é feito aqui embaixo com o movimento que vai surgir aqui. Então isso significa o seguinte, ó. Deixa eu ver. Que se eu fizer pensar o x aqui embaixo, ó, ele não é simplesmente igual a x1 mais x2. Porque o x1 e o x2 é o que acontece aqui, ó. Eu tenho que multiplicar só por dois. Então vai ser dois x1 mais dois x2. Se você estivesse equivalente, né? É, é por causa do caminho da corda, né? sobre a mola. Tu pode dizer que é equivalente também? Pode ser, tá? Quando você trabalha com polias, essa relação sempre existe. É a mesma coisa, não é bem a mesma, mas quando vocês dizem assim, ó, se tu colocar um sistema de polias, tá? Tu vai ter a força aplicada num lado vai ser maximizada do outro, né? Então tu pode usar um sistema de polias para, digamos assim, aumentar a força, entre aspas, tá? Por exemplo, se você colocar qualquer número de polias x ali, tu pode fazer uma força de um lado e ter uma força muito maior do outro. Então tu carrega uma carga pesada com uma força pequena. Isso vocês já sabem, né? Como engenheiro mecânico você tem que saber, né? Mas qual é o compromisso? O que vocês perdem para ganhar essa força? Porque a gente ganha em força, mas tem que perder em outra coisa, porque o trabalho tem que ser o mesmo, né? Exatamente, perde no deslocamento. É o que está escrito ali. Então se tu ganhar duas vezes de força, vai ter que perder duas vezes no deslocamento. É a mesma coisa que está escrito ali, tá? Só que nesse caso, o x1 e o x2 são isso aqui, ó. Então eu só vou trocar eles. Então vai ficar 2x1 mais x2 e aí, vamos ver como é que fica isso aí, ó. Então vai ficar 2mg sobre k1 mais 2mg sobre k2. E aí eu posso dar uma melhorada aqui, ficaria 4mg 1 sobre k1 mais 1 sobre k2. É isso aí. Esse é o x. É como é que eu escrevo o deslocamento aqui embaixo em função do que acontece nas duas molas. Como é que eu associo esse deslocamento aqui embaixo da massa com o deslocamento das duas molas, tá? É feito daquele jeito ali, tá? Beleza, mas ainda tá faltando que tá faltando encontrar um k equivalente. Eu não tenho ele ainda, tá? Como é que eu vou fazer ele? É por força nesse caso. Eu vou dizer o seguinte, ó. Vou dando força elástica. Ó, força é igual a kx. Então eu vou colocar assim, ó. Bom, a força lá embaixo, a que origina todo o movimento, é mg. mg. E eu vou igualar ela com o k equivalente vezes o x. Só que o x agora eu tenho quem ele é. Ele é tudo isso aqui, tá? E agora é só terminar, então, né? Aí o k equivalente... É, é só dividir, ó. mg dividido por tudo isso aqui, ó. Tá, eu sei, é meio feio, mas bom, tudo bem. A vida não é... nem sempre é linda, né? É isso aí. Ah, dá pra deixar assim agora, se vocês quiserem. E aí a tal da frequência natural já tá pronta, porque basta eu fazer a raiz quadrada disso dividido por m. É, dá pra cortar os mg, tá? É, vamos... Tá, tudo bem. Vamos deixar um pouquinho mais bonitinho, então. Cortar esses caras. Pelo menos isso, né? Fica assim no final, ó. k equivalente vai dar k1 vezes k2 sobre 4 k1 mais k2. Acho que agora tá legal, ó. E aí, só pra vocês terem a resposta pronta mesmo, né? A tal da frequência natural vai ser, então, a raiz quadrada disso aqui bom, dividida por m, né? Já vou botar o m aqui, ó. Então, m k1 é isso aqui. Tá? Essa é a frequência natural. Pergunta super simples pra ver se vocês estão acordados. se eu quisesse transformar isso aqui pra frequência em radina... Qual é a ideia de medida desse cara aqui? Radina por segundo. Se eu quisesse ter uma frequência em hertz, o que eu teria que fazer aqui? É só dividir esse cara por 2π. Então, seria tudo isso aqui sobre 2π. Tá? O movimento que esse cara aqui gera vai ser igual ao movimento numa mola mais na outra. Só que pra cada... São as duas, né? Porque ele vai mexer nas duas. Só que cada parte movimentada aqui, esse cara tem que se mover duas vezes pra ter o movimento daqui. Tá. Pra ter sempre assim? Sim. Quando for uma corda que passa aqui, é sempre a mesma coisa. Tá. É sempre assim. É porque essa aqui é uma polia móvel, tá? Tem que só cuidar um detalhezinho, né? Se ela fosse fixa, já muda um pouco. É móvel porque a mola pode se mover, né? A forma como foi feita a equivalência aqui embaixo, tá? Nesse caso, a desofrça elástica é sem dúvida mais simples que tem. Vendo que é bem rápido de fazer, né? Não quer dizer que é única. Às vezes tem várias formas de fazer. Dá pra fazer por energia, dá pra tentar associar as molas. Nem sempre é tão fácil de fazer, mas às vezes dá. Então, quer dizer, tem que sempre analisar, tá? Às vezes vocês podem tentar uma abordagem e ver que, opa, não tá tão simples assim. Troca e tenta em outra. Nesse caso, a força com certeza foi bem fácil de fazer. Tchau. 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 Tchau.